Traga o seu sorriso para mim, traga o seu sorriso para mim, deixa eu te ver sorrindo. Me abrace quando eu te abraçar, me beije quando eu te beijar, me faça feliz assim. A vida passa rápido demais, não jogue o amor que eu te dei, não deixe o tempo dizer depois. Não espere pra se arrepender, e num futuro bem perto dizer, eu joguei tudo fora, eu joguei por quem quis jogar. Corria, corria para mim agora, me abraça quando eu quiser te abraçar, me quero te dar valor. Me deixe fazer você feliz, me deixe te dar o que eu não tive, mas eu quero te dar. Tudo que eu não tive, todos os carinhos, meus amores, tá guardado só pra você. Sorria, sorria pra mim, me dava valor, eu te dou valor. Não deixe parar, depois se arrepender, e dizer que não teve chance, que ninguém te amou. Amor, que ninguém te amou, que ninguém te amou, amor, amor, amor. Depois pensa num tempo tão distante, olha o que eu deixei pra trás, olha o que eu não fui capaz, o tempo passou. Eu joguei o amor da minha vida, olha o que eu deixei pra trás, olha pra mim. Eu joguei o amor da minha vida, olha o que eu deixei pra trás, olha o que eu deixei pra trás, olha o que eu deixei pra trás. Eu joguei o amor da minha vida, olha o que eu deixei pra trás, olha o que eu deixei pra trás, olha o que eu deixei pra trás, olha o que eu deixei pra trás. Eu joguei o amor da minha vida, olha o que eu deixei pra trás. Eu joguei o amor da minha vida, olha o que eu deixei pra trás. Eu joguei o amor da minha vida, olha o que eu deixei pra trás, olha o que eu deixei pra trás. Eu joguei o amor da minha vida, olha o que eu deixei pra trás. Eu joguei o amor da minha vida, olha o que eu deixei pra trás. Eu joguei o amor da minha vida.